Dá like! É sério, dá like, por favor. Como ser? Essa é uma pergunta de uma mulher, tá? Como ser, ou pode ser minha, como ser interessante para um homem? Uau, uau. Não é assim? Pronto? Cara, eu tenho uma premissa, tipo assim, de tirar essa coisa de homem e mulher. Eu acho que a comunicação pode trazer uma neutralidade e ela funciona para qualquer gênero. Entendeu? Inclusive, homo, bi, tudo, tá? Esse não é gênero, né? Isso é orientação, enfim, vocês entenderam. O que que acontece? Como ser interessante para o mundo? Como é que a pessoa, ela vira interessante para outras pessoas? A pessoa que diz não, ela se torna interessante. A pessoa que fala não com propriedade, com argumento, ela se torna interessante para outras pessoas. Não todas, tá? Mas para outras pessoas, porque ela tem um posicionamento, né? Uma mulher... Vamos lá, vamos pegar o exemplo dela, né? Bem direto, assim. Vamos supor que ela sai com o cara. E o cara vira e fala assim, é... Vamos... Sei lá, vamos num restaurante japonês e tal. E ele fala, eu adoro sushi. Sei lá. Ela, às vezes, para poder agradar ele, ela vai falar assim, não, beleza, vamos. Adoro comida japonesa. Adoro comida japonesa. Moça, fala... Fulano, a gente nem está se conhecendo ainda, mas eu preciso te contar uma coisinha. Eu não gosto de comida japonesa. Você liga se a gente for comer uma comida italiana, alguma outra coisa e tal. Cara, esse rapaz, né? Essa outra pessoa, fala assim... Rapaz, essa mulher me disse não, hein? Mexe até no ego, né? É uma coisinha de ego. Legal. A minha esposa... A minha esposa me disse não. Não gosto de comida japonesa. Não. Foi em questão de disponibilidade mesmo, cara. Foi bem interessante. Eu conheci ela via Instagram e tal. A gente estava conversando. Conversamos bastante e tal. Marcamos de sair numa sexta-feira. E estava marcado desde a segunda. Ela virou para mim e falou, na sexta-feira, no dia, falou assim... Lucas, é o seguinte. Tem uma colega minha que está indo viajar para Portugal e tal. Ela marcou uma saideira hoje. É uma amiga muito próxima e tudo mais. Não vai dar para a gente poder sair hoje. Ela disse não para mim. Até aí, tudo bem. Estava tudo certo. No dia, sacanagem. Ei, vou falar para ela. Essa saideira não estava marcada na sexta, não. Estava marcado antes. Podia ter avisado antes. Mancada, hein? Ó, aí, ó. Está vendo, amor? Está vendo? Mancada mesmo. Mas aí que vem as estratégias. A gente não revela a sua estratégia para ninguém. A sua estratégia, ela é sua. A minha estratégia é a seguinte. Toda vez que eu chamo uma menina para sair, agora não chamo mais porque eu sou casado. Então, você pode revelar agora. Isso, né? Essa é a minha estratégia. Eu chamava ela uma vez. Se ela não me desse outra opção, eu não chamava mais. A mesma coisa. Entendeu? É isso. Também é. Se ela não der opção, doce para mim não existe, jogos emocionais não existem, é aquilo que aparece para mim e pronto, tá? Na hora que ela falou, eu falei, caramba. Mais uma, né? Pessoal, acho que eu não estou... Estou bem fora demais, gente. Estou louco. É, fui enganado também. Acontece. Aí ela falou assim, não, eu vou sair com a menina hoje e tal, beleza, beleza. Mas, porém, portanto, né? Amanhã, a gente pode encontrar no shopping que você quiser. Olha que legal, cara. Entendeu? Obviamente, peguei o shopping mais perto da minha casa, né? Você escolheu o mesmo shopping, tá ligado? Lógico, lógico. Para dar um troquinho, né? Chamei no shopping perto da minha casa, a gente se conheceu mais pessoalmente, né? Aí a coisa realmente aconteceu, entendeu? Mas é essa a questão, né? Tipo assim, eu já... Eu já estava afim dela, obviamente, né? Mas esse não fica mais legal, entendeu? A coisa, ela fica mais, tipo assim, ó... Você vê que a pessoa se posiciona, né? Isso, cara.